E aí galera, bem vindos a mais um vídeo, esse vídeo aqui é super rapidinho, só para dizer que eu não estou botando o vídeo Então vamos lá, vou dizer, explicar para vocês como se registrar no servidor da CraftLange Você entra, rodou, aí tá, você vai, aperta T, barra, registre, coloca a sua senha, duas vezes, registre, eu vou botar a minha senha 123, 123, espaço 123, registre completado, com sucesso, pronto Aí você já pode jogar, ó, pô, já pode jogar tudo normal, tudo normal, entendeu Agora, você já jogou, aí você vai, no outro dia você quer jogar de novo Aí dá, barra, vou escrever, barra, login e a sua senha, uma vez, nossa, duas vezes, uma vez só Então, um, dois, três Pronto, você está alugado É assim, tá ligado É assim que você registra no servidor Tem muita gente que não consegue, que não sabe Falou? Então valeu galera Até depois, obrigadão Se inscreva no meu canal, dê gostei Favorito, obrigadão, valeu